Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso, terça-feira aqui no Rio, chuvoso, muita chuva, alguns locais aqui do Rio, choveu barbaridade, causar preocupação, porque a gente sabe que em qualquer lugar do país chove, infelizmente tem deslizamento de terra, enchente, ou seja, muita gente perdendo tudo que tem, perdendo casa e até perdendo vida, então, essa quantidade de chuva que acontece, principalmente no início do ano, causa preocupação. E aqui, uma terça-feira, geralmente os jogos dos campeonatos estaduais são na quarta, quinta, mas dando uma passada pela televisão, me deparei com o campeonato paulista, com o paulistão, que está na sua segunda rodada, começou no final de semana, e na segunda rodada, passei lá e vi Mirassol e São Paulo, falei, vou olhar esse jogo, Mirassol, interior de São Paulo, interior de São Paulo é muito forte, é por isso que eu não concordei com o Tite, quando ele disse em relação ao campeonato carioca, não concordei, para mim o campeonato estadual mais equilibrado, mais forte, é o paulista, justamente por causa do interior de São Paulo, não é nem pelos grandes, não é nem por fazer uma comparação de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos com Flamengo, Vasco, não, não é por causa disso, para mim o campeonato paulista é mais forte por causa do interior, não é por causa dos times grandes, por causa do interior, o interior paulista é muito mais forte que o interior do Rio de Janeiro, só você ter uma ideia, não tem nenhum time do Rio na Série B, ah, mas de São Paulo tem lá o Santos, mas não tem só o Santos, tem um monte de time do interior de São Paulo na Série B, então, na minha opinião, não dá muito para comparar o campeonato paulista com campeonato nenhum, essa é a minha opinião, ah, eu não moro em São Paulo, eu sou do Rio, tá, eu sou carioca, para quem está chegando agora no canal, ah, e o canal não é para falar de São Paulo, o canal resenha com Magalhães, se você olhar os vídeos, eu falo de tudo quanto é lugar, lá, sul, nordeste, norte, centro-oeste, é, Rio, São Paulo, Minas, a gente fala de futebol, beleza, e dando uma olhada lá na TV, eu falei, eu vou parar para dar uma olhada aí, no Mirasol, Mirasol que tem o Muralha, que jogou aqui no Rio de Janeiro, no Flamengo, o Gabriel, que jogou aqui, ele era, quando o Flamengo comprou ele, não me lembro se ele era do Bahia ou se ele era do Vitória, agora, acho que era do Vitória, se eu não estiver enganado, jogou um bom tempo aqui no Flamengo, depois o Flamengo acabou passando ele, fez algum sucesso aqui no Flamengo, teve alguns momentos bons, teve alguns momentos que ele foi, é, 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 como é que foi, uma referência técnica, o Flamengo já teve time ruim, não estou falando que o Gabriel é ruim não, mas o Flamengo já teve cada time que é arrego, é, então, é, falei, eu vou dar uma olhada, além disso, queria ver como é que estava o São Paulo agora, sem o Dorival Júnior, que foi para a seleção, com o novo treinador, e aí, com, com as peças, né, aí, que o São Paulo trouxe, principalmente ali, o Ferreirinha, que era do Grêmio, falei, vou dar uma olhada, olhei, vi o empate de um a um, e agora eu vou fazer meus comentários, e esses comentários, é, 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 são de como eu entendo o futebol, eu sei que vai ter alguém que vai falar, chega e vai falar, pô, Magalhães, mas a torcida do São Paulo te acompanha? Não, a torcida do São Paulo não me acompanha muito, a do Mirasol também não, muito menos, mas tem muita gente que fica procurando saber do outro time como é que está, do adversário como é que está, e aí, chega aqui no canal e escuta o que eu estou falando para saber como é que está o adversário, se o adversário está forte, se está fraco, time, a galera do Sul, que acompanha muito o canal, saber como é que está o pessoal do eixo, como chamam, né, inclusive até Minas Gerais, que é do Sudeste, não se considera do eixo, é, a torcida do Atlético Mineiro que considera o eixo só Rio-São Paulo, bom, mas, vamos lá, é, então, do Nordeste, pô, como é que está os times do Rio, como é que está os times de São Paulo, vou dar uma olhada lá, para ver o que o Magalhães falou, então, serve também para isso, beleza? Então, deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor do Mirasol, meu amigo torcedor do São Paulo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do Clube de Membros, do canal Rezinha com uma Glenda, aqui embaixo de azul, e agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração, que cifrão, que está do lado do compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então, nessa moral, inscreva-se no canal, vamos lá, cara, deixa eu falar aqui, rapidamente, da escalação, o Mirassol, o Muralha, Ferreira, Lucas, Luiz Otávio, Luiz Otávio tem 8 metros de altura, mais ou menos, o cara alto da porra, inclusive, o gol foi dele, mas também, cara, na boa, o Luiz Otávio só pulou no gol para não ficar muito feio, porque ele não precisava nem pular, porque tem gente que pulando que não consegue atingir a altura dele, porra, ainda deixaram o cara livre, também está de sacanagem, o cara daquela altura, e não tem ninguém para tentar, pelo menos, desequilibrar ele, aí, porra, arrego também, né? E o Varley, pelo lado, que fez uma grande jogada, o Varley, foi no segundo tempo, ou foi no primeiro tempo? Não, no segundo tempo, fez uma grande jogada, quase, quase que o Mirassol faz o segundo gol, o jogador que entrou de carrinho, por isso, não tocou na bola. Danielzinho, camisa 8, joga muita bola, joga muita bola, esse Danielzinho, camisa 8, se destacou, é, correndo bastante, marcando, chegando na frente, muito bom jogador, esse camisa 8. Yuri, camisa 5, Gabriel ali, o organizador, né? O capitão organizador, tem uma experiência, uma rodagem, tem uma qualidade também para colocar a bola. Negueba 11, Mário Sérgio 9 e Fernandinho, camisa 7. Bem arrumado o time do Mirassol, bem arrumado, é, é, bem organizado, defensivamente, bem seguro, bem seguro, fez um jogo, para mim, o Mirassol, é, com a bola, não foi um, não vou dizer que o Mirassol fez um grande jogo com a bola, tá? É, em relação ofensiva, tá? Criou algumas oportunidades, fez o gol de bola parada, antes de fazer o gol de bola parada, o Mirassol, teve uma cabeçada também, que o goleiro de São Paulo fez um defesaço, que o Mirassol poderia ter feito o gol, antes do escanteiro, mais ou menos uns 30 minutos, é, então, um time muito organizado, e se defendeu bem, se defendeu bem, teve um gol anulado, que aí a gente vai falar aqui, se foi bem ou se foi mal anulado, mas, é, 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 diante de um adversário, nitidamente mais qualificado que é o São Paulo, é, o Mirassol postrou sim, qualidade, principalmente sem a bola, é, é, a vontade, o desempenho, a organização, é, do, do, do Mirassol, e com jogadores de qualidade, interessante, o Muralha, a gente vai falar aqui sobre o pênalti, que alguns falaram que ele falhou, não falhou, mas ele fez boas defesas, tá? Fez boas defesas, pelo menos umas duas ou três boas defesas, que garantiram empate ao Mirassol, com esse empate, o, 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 o Mirassol, empata a segunda, e fica com dois pontos. Vamos lá, agora, pro time do São Paulo. Bom, São Paulo jogou, ali, mais ou menos, fazendo o, 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 o Diego fazendo ali um, um lateral, um ala, um terceiro zagueiro, tá? Jogou com o Franco, Ferraresi e Diego, o Rafael no gol, O Wellington, Pablo Maia, Alisson E o Wellington, na verdade, os dois alas Galopo, que é o argentino Feirinha e Caleri Bom, é... É uma mudança, né? Porque o time do São Paulo, com o Dorival Não era assim A formatação do Dorival é diferente Mas cada treinador tem O seu ponto de vista, a sua maneira mais confiável É... Lógico, você está voltando de férias Você está numa pré-temporada Você ainda está com a perna um pouco dura Lógico, já teve um jogo, já deu para dar uma soltada É... Mas alguns movimentos Diante de um novo cenário De um novo treinador De uma nova formatação É... Isso leva um tempo Isso vai levar um tempo Por mais que tenha... Que tenha... É... É... Qualidade No time principal e no banco Mas para você Que estava acostumado com o tipo de jogo Você dá uma mudada Isso leva um tempo Então... O time do São Paulo Está se adequando ao novo treinador A nova forma É... De jogar ali com alas Com três zagueiros É... Faz uma linha ali De cinco, quatro, um Quando ataca Ataca com cinco, seis É... É... Liberando Os alas Ou seja É... É... É toda uma formatação Que isso leva um tempo É... Aí você pega o banco de reservas Tem o Igor Vinícius Tu tem o Luciano Tu tem o Juan Que entrou O Nicão Que entrou Que até... É... É... Entrou Entrou bem Luiz Gustavo Rodriguinho O Bobadilha Lanza William Gomes Igor Teixeira É... Ou seja Tem um time Um elenco Qualificado Um elenco Competitivo Eu sei que vão perguntar Magalhães Em que posição Está o elenco Do São Paulo Está entre os três primeiros? Não Não O elenco do São Paulo Não está entre os três primeiros Na... Na minha opinião É... Na minha opinião Hoje Hoje Elenco Elenco Uma coisa é elenco Outra coisa é Time Campo É... Hoje A gente tem um elenco Muito forte Que é o do Flamengo A gente tem um elenco Com muita qualidade Do Palmeiras Você tem um elenco Que está sendo montado Muito forte Na minha opinião O elenco É melhor Que o do São Paulo Que é o elenco Do Internacional Você tem o elenco Do Atlético Mineiro É... E apesar De algumas pessoas É... Falarem Da idade Do elenco O elenco Do Fluminense Então aqui Eu coloquei Cinco times Essa aí é a minha opinião Que... Ali... É... Três desses Eu coloco Com certeza Na frente Do São Paulo Tá... É... Que é O do Atlético Mineiro Do Flamengo E do Palmeiras Tá... Mas os elencos De Internacional E Fluminense Pela formatação Eu também acho Que está um pouco Na frente do São Paulo Então eu acho Que o elenco Do São Paulo Tá ali Da quinta Sexta Posição Pra trás Tá... De repente Até o sexto A gente pode fazer Uma análise Aqui de... De... Elencos Né... De... De... De times Mas eu acho Que tá... Que tá por ali Tem outros elencos Se formando aí Pra ficar muito forte Como o do Bahia Por exemplo Que tá... Tá montando o elenco Você tem o do Botafogo Você tem o do Vasco Você tem o Fortaleza Ou seja Você tem o Grêmio Ou seja É... É... O... O elenco do São Paulo Não é fraco Não é fraco Mas não tá entre os três primeiros Que foi a pergunta que eu fiz aqui Não tá entre os três primeiros Mas eu acho que briga ali Entre os cinco Entre os seis Eu acho que o elenco do São Paulo Tá mais ou menos por aí Tá... Essa... É... É a minha visão É você olhando Um panorama macro Tá... Então... O jogo Em si Foi um jogo muito brigado Muito lutado Palmo a palmo Ninguém querendo dar bola Ninguém querendo errar O São Paulo É... Teve mais comando Teve mais comando da bola Tentou organizar mais o jogo Tentou ficar mais com a bola Mas se você pegar no primeiro tempo É... É... A primeira grande chance Foi a cabeçada do Mirasol E depois saiu o gol Depois que tomou o gol O Mirasol Que já estava jogando mais no contra-ataque É... Recuou um pouquinho mais E ficou explorando mais a velocidade É o São Paulo Foi mais pra cima Criou algumas oportunidades E acabou O pênalti Bom Vamos lá pro pênalti Cara É... O pênalti Alguns falaram O Muralha errou Não errou Cara Olha... Olhando o lance Chega a ser engraçado Chega a ser engraçado Porque o Muralha vai pra segurar a bola Ele não segura a bola A bola passa por baixo Ele nem vê pra onde a bola vai Aí a bola sobra do lado Tem o chute Bate na mão do Luiz Otávio Pênalti É... Falhou o Muralha? Cara Falhou Falhou Porque não era uma bola Impossível dele pegar Não era uma bola Pra na minha opinião Ele saiu errado na bola Se ele saiu pra abafar a bola Acho eu que ele não saiu pra abafar Com medo Do pênalti Mas ele tinha que sair pra abafar a bola Ele não saiu Ele saiu completamente Estranho E tava de gatinho dentro da área Estranho Estranho Então eu acho que ele errou Tá? Acho que ele Que ele errou E aí Teve o pênalti O garoto foi lá Bateu o argentino Bateu muito bem O Muralha nem conseguiu se mexer Faz um a zero Faz um empate Vai pro segundo tempo Sem mudança Logo no início do segundo tempo O Galopo faz um golaço De fora da área Tirando Do Muralha E aí vai pro VAR O Caleri Tava Impedidaço É Ele passa na frente do Muralha? Sim Ele passa A minha dúvida É se Ele realmente Passou na frente do Muralha Na hora que o jogador chutou Tá? Porque se Realmente Na hora que o jogador Do São Paulo chuta E ele tá na frente do Muralha Ele atrapalhou Não tem como Ele atrapalhou Agora Eu não sei se ele tava realmente Na frente Porém Do jeito que fizeram ali No VAR Né? E E E posicionando Né? A impressão que dá É que Se o Caleri Não tá exatamente Na frente Ele tá muito próximo E pode sim Ter atrapalhado É A visão do Muralha Eu acho que Mesmo que não atrapalhasse O Muralha A bola ia entrar De qualquer maneira Se o Caleri Não tivesse ali A bola ia entrar De qualquer maneira Mas O Caleri Tava ali Né? Então na minha opinião Eu sei que vai ter Muita reclamação Né? O Brasil de São Paulo Pode reclamar muito Mas Sinceramente Não acho que foi um erro Da arbitragem não Tá? Porque o Caleri Tava impedido E ele passou Realmente A frente do Do Muralha E aí O segundo tempo Depois desse gol Que não Que foi Que foi Anulado É O jogo continuou Mais ou menos Do mesmo jeito Que tava Só que o São Paulo É Agredindo um pouco mais E O Mirasol Jogando muito Sem a bola Como eu falei Teve um lance Com o Varley Que ele drible De 3 ou 4 Entrar na área Chuta Quase que o Mirasol Faz o gol Depois Teve um outro lance Já nos 30 minutos Uma cabeçada Agora eu não sei Se foi do Luan Ou do Caleri Que O Muralha Defende com peito Depois tem um outro lance Com o São Paulo Que entra dentro da área O Muralha O Muralha Defende com uma mão É Colocando pra Pra Escanteio É Teve algumas situações Também Ali dentro Dentro da área Do São Paulo Mas acabou Que o goleiro Do São Paulo No segundo tempo Não trabalhou tanto O Muralha Trabalhou mais Então O São Paulo Foi mais É É É É Consistente Foi mais Forte Foi mais decidido Ao ataque Até porque Tem um time melhor E o Mirasol Se defendeu mais Jogou mais Sem a bola Na minha opinião Faltou um pouco De paciência Ao São Paulo Pra trabalhar Mais a bola É É O treinador do Mirasol Foi muito inteligente Marcou os dois volantes Do São Paulo Que estavam saindo Jogando É O São Paulo Teve essa Essa dificuldade De sair jogando Depois Porque os dois volantes Tavam muito marcados O Alisson Tinha que ir Muito pra trás Aí o treinador Faz algumas Substituições Bota Nicão Bota O Luciano O Luciano Tenta fazer Aquela articulação Ele sabe até Fazer aquilo Mas o São Paulo Ficou um pouco Impaciente E os lances Que o São Paulo Teve também Foi de contra-ataque Então cara É O São Paulo Foi melhor Com a bola no pé Tá Foi melhor Teve mais posse de bola Mais chutes Queria um pouco mais Do que o Mirasol Mas o Mirasol Se defendeu muito bem Então dizer que o placar Foi injusto Eu vou ser injusto Com o Mirasol E outro detalhe Eu não achei Que o São Paulo Jogou tão bem assim Como eu disse Eu acho que faltou Paciência É É Faltou Um pouco mais De trabalho de bola Mas aí Como eu estou vendo São Paulo Pela primeira vez O Dorival A gente já conhece O Dorival gosta Que o seu time Fique com a bola Que o seu time Trabalhe bem a bola De repente Esse novo treinador É um cara mais vertical Que pra ele ficar com a bola Não interessa muito Ele quer É velocidade Pra chegar rápido Ao gol Então esse pode ser Um outro estilo De São Paulo Com o Dorival Com certeza Ia ficar mais com a bola Mas o São Paulo Ficou mais com a bola Tá O São Paulo Ficou mais com a bola O que eu estou falando É o trabalhar Essa bola Que Eu achei o São Paulo Um pouco É É É Impaciente Mas também A gente tem que colocar isso Que é um começo De temporada E um começo De entendimento Né De uma nova formatação Do São Paulo Então o empate de um a um Na minha opinião Foi justo Então tá aí A minha análise Um grande abraço Até mais Valeu Tamo junto Fui